Mas vamos falar de coisa boa. Olha, há alguns dias nós mostramos aqui uma história de um casal que estava vendendo jujubas nos semáforos para garantir o sonho do casamento. O fato, óbvio, nos chamou a atenção, nos sensibilizamos e, evidentemente, chegou a hora de prestar contas com o que está acontecendo. Graças a Deus, graças à ajuda de amigos, de parceiros, muita coisa já aconteceu e eu recebo agora aqui exatamente os noivos de Arley, minha querida de Arley, prazer vê-la e Ebert, e também a cerimonialista, a Mariana, Felipe. Muito obrigado, satisfação. Obrigado, antes de mais nada, por você ter acolhido esse sonho, que é o sonho de um casal que se transformou num sonho de todos nós. Eu quero saber o seguinte, a data do casamento, qual é? 13 de maio. 13 de maio. Já estamos na contagem regressiva. Oi, Ebert, não adianta mais você escapar, tá? Eu não. Escapar jamais. Agora tem que tomar o pé direito agora. Olha a cara da de Arley. Eu quero saber o seguinte, Mariana, o que é que a gente já conseguiu até esse momento, já que você é a responsável pela cerimônia, né? Exatamente. A gente já conseguiu decoração, mobiliário, forminha, vestido, salão, um monte de gente já chegou junto. Que beleza. Mas falta uma coisa que pesa muito, que é o buffet e a bebida da festa. Buffet e bebida. A gente ainda está sem nada disso. A gente já está nessa contagem regressiva, né? Exatamente. E a cada dia que passa, o prazo vai se esgotando. Exatamente. Então é importante a gente destacar o seguinte, se você, que é empresário, se você, de alguma forma, pode ajudar, você entra em contato com a produção do Balanço Geral Sergipe ou diretamente com você, Mariana. Exatamente. Pode entrar diretamente em contato comigo. Tem um telefone específico para as pessoas possam... Tem, tem meu telefone. Por favor, se for possível. É, 799-9978-9053. Repita com mais calma para as pessoas entenderem e anotarem. 999-78-9053. Ó, a gente já tem o fotógrafo, já fizemos, inclusive já fizeram o ensaio fotográfico. Nós já mostramos aqui, foi lá no Prod, não foi? Isso, foi mesmo. E temos também, né, uma parceria, graças a Deus, o Hotel Boa Luz, né, que já ofereceu ao casal a lua de mel na suíte presidencial, all inclusive. Olha que beleza, hein? Estou pensando até em casar de novo para ver se eu tenho esse benefício, né? E o Boa Luz, quero aqui agradecer a Marlene Matos, a Fredson Navarro, que também se sensibilizaram e ofereceram a vocês e poderemos ter outras surpresas por aí, tá? Eu agradeço e também aqui eu quero te fazer um convite. Se você aceita ser meu padrinho nessa data tão especial. Não faça isso comigo. Meu Deus do céu, que quanta responsabilidade. É sério isso? É sério. Ah, o convite está aceito, né? Eu encabecei esse sonho aí, eu sei que o amor é importante, pô, não tenho como negar, não tenho como negar isso. Fico lisonjeado, tá? Muito obrigada. Bom, nós vamos mostrar aí mais uma vez, né? Daqui até o dia? 13 de maio. 13 de maio. Então, você que é empresário, você que puder ajudar, Mariana, mais uma vez, né? Estamos precisando do buffet e estamos precisando também das bebidas. Exatamente. Para quantas pessoas? 200 pessoas. Isso tudo. Porque, na verdade, muito antes de vir o balanço geral, nós já tínhamos convidado todas as pessoas. Isso que vai ser um casamento, hein? Pense. Pense num casamento. Olha, eu quero agradecer meu tempo, já está estouradaço, tá? Muito obrigado, Diarly. Eu que agradeço. Saúde, sucesso e conte comigo sempre, tá? Amém, obrigada. Meu querido Herbert, prazer em vê-lo, saúde e paz. Igualmente. Mariana, está menos nervosa agora? Não. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho por ter aceito aí o nosso convite, tá certo? Tchau, tô... Põe o